De médico sindical a ministro nacional Foi prefeito e líder estudantil Deputado que luta pelo Brasil Mais saúde e educação, agricultura familiar Eu vou com Pepe porque posso confiar 301 confirma Pepe Vargas Federal 301 confirma no Congresso Nacional 301 confirma Pepe Vargas Federal Pepe fez, Pepe faz e vai fazer ainda mais 301 confirma Pepe Vargas Federal 301 confirma no Congresso Nacional 301 confirma Pepe Vargas Federal Pepe fez, Pepe faz e vai fazer ainda mais Pepe é um homem do povo O Rio Grande vem com a gente Eu confirmo, meu voto é do Pepe Pro Brasil seguir em frente Tem preparo e competência Na bagagem e na experiência De quem fez e ainda faz E quer fazer muito mais 301 confirma Pepe Vargas Federal 301 confirma no Congresso Nacional 301 confirma Pepe Vargas Federal Pepe fez, Pepe faz e vai fazer ainda mais 301 confirma Pepe Vargas Federal 301 confirma no Congresso Nacional 301 confirma Pepe Vargas Federal Pepe fez, Pepe faz e vai fazer ainda mais Pepe fez, Pepe faz e vai fazer ainda mais Pepe fez, Pepe faz e vai fazer ainda mais Pepe faz e vai fazer ainda mais 301 confirma no Congresso najeito 301 confirma no Congresso najeito 31 bilha Molhovir oferece 301 feels that Literally 301 посмотрим no Congresso najeito 301 2013 21 milham 222 bilhas 303 milhas Porta 21 planangoco eliminate